Olá, você gostaria de vender mais em 2018? Você tem experimentado situações em vendas que nunca antes te aconteceram? Está sentindo difícil conseguir clientes, marcar visitas com eles? Eu sou Alberto Couto, especialista em venda consultiva, e se você está comprometido com a tua carreira, com o teu futuro, se você acredita que você é capaz de conseguir resultados ainda não atingidos com uma técnica, te espero 3 de maio, 20 horas, webinar, como vender mais em 2018. Nos vemos lá.